Olá pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática para o concurso da PMC-R-A? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MQP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. PMC-R-A, matemática para a PMC-R-A, banca, instituto, a OCP, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E o inimigo está me pegando aqui no soninho. É, está repreendido. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Perdão, também estou um pouquinho gripado. Mas antes, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana. Isso aqui me dá energia, isso aqui é o meu combustível. Vamos lá. Olá, professor. Estou passando para dizer que estou encantado com o método de vocês. Olha que eu não gosto de matemática e raciocínio lógico, pois vocês ensinam de uma maneira tão fácil e ao mesmo tempo tão leve. E olha que já fui aluna de duas instituições que não ensinam com tanta clareza como vocês. Estou maravilhado. Agora, eu gabarito nessa matéria e destruo de vez o inimigo. Obrigada por tudo. Cristiana Gomes de Souza Guerra. Cristiana, muito obrigado pelo seu relato. Com certeza, esse seu depoimento vai incentivar outros alunos. Muito obrigado de coração. E isso mostra que estamos realmente no caminho certo e isso pode acontecer com você. Basta você acreditar no método MPP. No final, eu sempre troco uma ideia. Eu falo do nosso curso específico da PM Ceará. A antecipação vai fazer toda a diferença na sua preparação. Não espere sair o edital. Comece hoje a estudar matemática, a se dedicar, porque no final vai dar tudo certo. Legal? Passando aqui, deixa eu fazer a transição. Agora é de verdade. Caneta e papel na mão. E sim, bora. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e desistiu de volta. Está aqui, ó. Arroba, marcão, MPP. E vamos lá. Começando aqui a nossa brincadeira. O foco aqui é a banca do concurso anterior, que foi a OCP. Então, vamos lá. Em uma estação de metrô, 20% dos passageiros embarcaram no sentido centro. E 4.500 passageiros restantes embarcaram no outro sentido. Ele quer saber o total. Bom, probleminha, né, típico de porcentagem. Se 20 foi no sentido centro, qual seria o restante? Seria 80%. Não é isso? Isso seria 100 menos 20. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que 4.500 funcionários, perdão, 4.500 passageiros, equivale a 80%. E X passageiros equivale a quanto? A 100. Ele não está pedindo o total. O total, desde que mundo é mundo, vale quanto? 100%. Deixa eu ficar aqui no cantinho. Acho que eu não atrapalho aqui, não. Aí, vamos lá, pessoal. Cruzou, multiplicou. Vai ficar 80X igual a 4.500 vezes 100. X vai ser igual a 4.500 vezes 100 E quem é 80? 80 É a mesma coisa que 20 vezes 4, sim ou não? Aí, eu vou simplificar aqui, ó. 100 por 4 vai dar 25. Aqui, ó. 4.500 por 20 É a mesma coisa que 450 dividido por 2, se eu cortar o zero. Isso aí vai dar 225. Aí, olha a malandragem. 225 Ó. Vezes 25 5 vezes 5 vai dar 5. Então, eu já sei que esse número tem o final 5. O único que tem final 5 ali é o 5.625. Então, o gabarito, com certeza, é a letra B A letra D de Deus. É isso aí, pessoal. Gostaram desse macete? Você já percebe ali. Todo mundo termina em zero. A única que termina em 5 é a letra D. Beleza? Deixa eu sair daqui. Matamos aí a primeira questão. Simbora. É o inimigo tentando agir aqui na nossa aula. Olha aí, pessoal. Próxima questão. Saímos da porcentagem e passamos para as frações. Dois funcionários de determinado setor de uma empresa meio irão votar no candidato A para a coordenação e dois quintos irão votar no candidato B. Sabe-se sabendo disso qual é a fração de funcionários que não irá votar em nenhum desses dois candidatos? Beleza. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai somar as frações. Simples assim. A gente vai somar as duas frações. Quem votou no candidato A ou no candidato B? aí eu vou somar. Meio mais dois quintos. Método MPP. Multiplica embaixo e cruza. Então vamos lá. 2 vezes 5 10 5 vezes 1 5 2 vezes 2 4 5 mais 4 vai dar quanto? 9 Então 9 décimos votaram no A ou no B. Então quem não votou e nenhum dos dois? E nenhum dos dois? Pô, Marcão. Se 9 décimos votaram 1 décimo não votou. Como é que eu sei que é 1 décimo? Para saber quem não votou basta você pegar o de baixo e o de cima. 10 menos 9 vai dar 1. Então eu já sei que 1 décimo não votou em nenhum dos dois. Gabarito letra E. Repetindo se 9 décimos voltaram qual é a quantidade que não votou? 1 décimo. É só diminuir para saber quem não votou é só pegar o de baixo e diminuir o de cima. Gabarito letra E. Eu vou passar na PM Ceará. Simbora para a próxima questão. Olha aí a divisão proporcional. Regra do Cadinho. O muro tem 315 metros de extensão. Será construído por 3 equipes. Cada uma delas atuando em um trecho de forma diretamente proporcional aos números. 2, 3 e 4 respectivamente. O trecho do muro feito pela equipe Z. Então pessoal, regra do Cadinho. Vamos lá. É como se estivesse dividindo isso aí, essa extensão em partes. A equipe G ela vai ficar com toda a extensão do trecho? Não. Ela vai ficar com uma parte, ela vai ficar com um Cadinho. Por isso que o nome é regra do Cadinho. Cada um vai ficar com o Cadinho do muro. É a ideia do K novamente, a regra do Cadinho. Então vamos lá. A equipe X A equipe X ela é proporcional a 2. Isso, a parte dela é diretamente proporcional a 2. Então significa que ela ficou com duas partes do muro. Então ela ficou com quanto? Com 2K. É como se o K fosse uma parte. Tá legal? O K agora ele passa uma ideia de parte pra gente. Como se o K fosse uma parte. Então a equipe X ela ficou com duas partes. Então ela ficou com quanto? Com 2K. A equipe Y ela é proporcional a 3. Então significa que ela ficou com 3 partes. Então ela ficou com 3K. Ela ficou com o Cadinho do muro. A equipe Z ela ficou com 4 partes. né? A equipe Z ela ficou com tudo? Não. Ela ficou com o Cadinho. Ela ficou com 4 partes. Então ela ficou com 4K. Então somando todas as partes isso tem que dar quanto? 315. Aí tudo lindo. 9K igual a 315. K vai ser igual a 315 dividido por 9 que vai dar 35. Essa é a resposta? Não. Ele está querendo a equipe Z. A equipe Z ela ficou com 4 partes. perdão. 4 vezes 35 vai dar 140 gabarito letra D. Então pessoal falou em divisão proporcional falou em divisão proporcional falou na regra do Cadinho. A equipe X ela vai ficar com tudo? Não. Ela vai ficar com o Cadinho. É o Cadinho de um com o Cadinho do outro. Legal? Então tá aí. Perdão pessoal. É que tá brabo aqui. Vamos lá. Mas estou firme na rocha. Vamos lá. Questãozinha de juros. A ACP adora. Vamos lá. Um comerciante aplicou em um fundo de investimento que opera juros simples. Uma quantia de X reais. Oito meses depois ele verificou que o montante era um quinto maior. Calcule a taxa de juros do investimento. Então vamos lá. Qual o capital que ele investiu? Vamos supor que seja 100. O montante foi um quinto maior. Então foi 100 mais um quinto de 100. Isso aí vai dar 120. Ele foi um quinto maior. Não é isso? Se você pegar aqui 120 e dividir por 5 vai dar 100. 100 mais 20 120. O tempo foi de oito meses e ele está querendo saber o valor da taxa. Só que lembrando pessoal quem é o juros? O juros é o montante menos o capital. Eu tinha 100 ganhei 120 então meu dinheiro rendeu quanto? 20 reais. Aí pessoal molezinha é só aplicação de forma. Jesus Cristo ilumina esse templo sobre 100 e é isso é para você memorizar. É city sobre 100 é só você jogar ali. Vai ficar juros que é 20 é igual ao capital que é 100 vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100. Facão vai ficar 20 é igual a 8 sem trocar ideia e vai ser igual a 20 dividido por 8 20 dividido por 8 vai dar 2,5 gabarito letra A de aprovado e essa foi a nossa última questão eu não acredito comemore se você chegou até aqui comemore é mais um aulão é mais uma etapa comprida vamos juntos não pense está demorando para sair o edital que bom está demorando para sair o edital porque você tem mais tempo para se preparar para esse concurso sabemos que a matemática e o raciocínio lógico faz a total diferença nessa prova da PMC e não poderíamos deixar de ajudá-los da melhor maneira possível com esses aulões só que além do aulão está aqui deixa eu colocar aqui para vocês esse é o nosso curso da PMC no último concurso aprovamos vários alunos e isso se mantém pessoal tem se mantido aí uma constante aqui no matemática para passar aprovamos vários alunos para o concurso da PMC PM Bahia as prefeituras aí do norte e nordeste então já viramos uma referência e com a PMC vamos arrebentar novamente isso sem sombra de dúvidas mas isso vai acontecer se você antecipar os seus estudos não deixe para estudar em cima da hora não deixe para estudar somente quando sair o edital então se você está interessado dá uma olhadinha no nosso curso na descrição do vídeo colocamos o link do curso da PMC é só você clicar clicando você tem uma aula demonstrativa tem todas as informações sobre o curso todas as informações sobre o curso esse curso se eu não me engano ele está com dois bônus e no final você vai ter lá o valor do seu investimento dá uma olhadinha lá e com certeza vai valer a pena é o seu futuro que está em jogo e isso sempre sempre fala aqui em todos os alunos isso aqui não é um gasto isso aqui é um investimento você está investindo na sua carreira de concurseiro você quer dar um upgrade na sua vida e não adianta você tem que investir você tem que acreditar que isso é possível legal beleza e está tudo aqui na descrição do vídeo qualquer dúvida entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso whatsapp que também está aqui na descrição legal e agora vamos a um depoimento muito bacana olha que depoimento bacana a determinação de hoje é o sucesso de amanhã repete aí na sua casa a determinação de hoje é o sucesso de amanhã legal fiquem com Deus um forte abraço matemática o que para passar valeu pessoal